e fala do chorão como que ele era cara eu tenho muita curiosidade saber como ele era se ele no estúdio trampando no off tá ligado ele chegou a participar de um som né chegou mano chorão é o cara mais um cara mais em primeiro que eu já é mais de chorão você conheceu um cara que te influencia se tem mó e é muito fã muito fã muito fã e aí eu não sabia se ele curtia né curtir o meu som aí teve um festival que eu sei lá mano ele fala real né eu falava será que ele curte ele vai chegar e falar não gosto meu deus é então ele podia falar tudo aí eu cheguei lá no festival que eles a gente abriu eles iam tocar com segurança tal então na porta né pois que amigo foi mano posso falar com chorão lógico pá aí eu entrei tava chorão foi assim que eu conheci ele no dia aí o caralho tá ligado mano e aí tava a gente tava ali no diâmetro ali aí trocando uma ideia e aí tinha uns maluco atrás de mim assim andando estranho e eu falando pô poxa contando ele aí como é perguntando as paradas tinha uns cara estranho assim atrás tal aí do nada chega um cara mano acelerado para mim assim falar que ó que é Charlie Brown tipo contando o dedo na minha cara assim meio agressivo e eu sou de boa tá ligado só que eu não sei o que que eu quis lá na hora para esse tipo o cara tá falando mal de mim na frente do meu ídolo mano eu acho que eu tenho que no que eu fui levantar o chorão me abaixou assim e falou mano fica aqui ou fala direito com o cara mano trata o cara direito espera um pouquinho ali fora dá uma respirada aí tá desculpa eu não sei lá mano continua continua e o caralho mano esse cara é muito foda velho que forma né tipo daí para frente a gente eu enchi o saco dele eu colava lá em Santos tem a ver se ele não tinha celular eu ligava na casa dele que atendia a graça mulher dele eu colava em todos os shows e aí até a gente sair para jantar eu ele meu pai minha mãe que o cara que cara foda muito mano ele banda esse dia que a gente saiu para jantar até arrepio ó ele a gente tava falando ele tava para lançar um álbum que é o seu não me engano é o camisa 10 joga bola até na chuva que tem lá só os loucos sabe tal e ele vamos ali no carro que vou te mostrar um sons vou lançar aí o aí meus pais não não relaxa que eu vou devolver já um menino tranquilo tá papai a gente chegou no carro e não tinha voz as músicas ele foi cantando uma por uma assim cantou para mim é só os loucos sabe antes de lançar ele dava o play no instrumental e cantava o play no carro 300m o carro que ele tinha aí por achava ele gostava né do dos carros muscle car assim dos carros tipo americanos em um grandão e aí o cara pirando falei nossa só é bombar e não sei o que e tal e enfim teve esse tipo de experiência com cara e até ele manhã já briga por causa de mim já já briga com os outros caras de muda a música assim mas por conta desse mesmo preconceito de rolou do cara que tinha librado tipo tirando de diminuir tipo o que você faz não é um compactor que a gente acredita ele era um cara muito justo muito justo assim tipo ele e ele não dá para virada né podia tá entendeu mas ele teve um cara que falava mal de mim hoje já tá tudo certo com ele uma banda nem vou falar mais o nome mas enfim esse cara ele ficava no twitter e tal e ele falou que ele me bater no show porque eu liguei para esse cara para falar mano para de falar mal na minha banda não tenho nada contra você ligou para se resolver é pô tá me atrapalhando aí o cara não isso é normal né isso aí você é normal no rock nos anos 80 era normal era para inflamar o rock ele falava umas paradas assim aí o povo não me põe nesse jogo desliguei aí o enfim aí o cara falou ao cara me ligou pediu desculpa nem pedir nada mas foda-se e aí ia ter um show com Charlie Braus rapaz canxi um monte de banda no lugar gigante lá no sul e aí no que o cara tava fazendo turnê com uma outra banda na época e me perguntaram o que que eu tava achando aí eu falei prefiro o outro vocalista o tipo na né meu meu gosto tava beleza falou também aí o cara agora esse moleque não sei o que falou que ia me dar porrada o cara e eu tinha segurança na época né e aí ele falou que me dá porrada nesse show aí aí eu levei dois ainda levei mais um porque o cara era grande e eu provavelmente apanhar mas eu vou entendeu aí aconteceu que nesse dia nesse hotel eu abri assim o elevador abriu tava chorão aí o chorão melhor falou porra aí moleque me deu um mó tapão na cabeça assim aí eu falei porque o que que foi mano ele falou você fala demais também né ele viu toda a treta você fala demais não sei o que aí eu falei cara deixa eu te contar a gente jantou eu falei deixa eu te contar eu contei isso que eu falei liguei para o cara ele é mesmo pô já não gosto desse cara por isso por isso ele mudou o horário desculpa mudou o horário de um show e não me falou e tal aí eu sei que nesse show nesse dia eu entrei no eu invadi o palco do cara para resolver e cantei junto no palco falei não vai não vai bater na frente de todo mundo caramba que coragem doida a sua eu fui resolver resolver de um jeito legal vou invadir o palco foi invadir o palco tudo certo e aí invadir o palco na paz e o público o público achou legal todo mundo falou ficou esperando o que ia acontecer aí o cara acabou mas falou você foi corajoso o cara falou acabou só que aí no outro dia os cara me contaram que o chorão encontrou ele no aeroporto e aí tipo aquela história o cara foi chegar assim para comentar o chorão só senta aí eu que não tenho nada a perder não filha da puta você encosta no moleque eu te mato eu que sou louco nessa e aí tipo assim o cara se o fofoqueiro no outro dia te piorou a treta ele quis me ajudar mas piorou enfim ficou anos foi uma treta aça é eu fiquei feliz que ele que ele que ele tomou as dores mas ao mesmo tempo quando tinha resolvido ele causou mas eu não pode loucura mano mas tá tudo certo faz parte faz parte mas é isso mano tem muito rolê eu acho que uma da o mito já falou isso mas acho que uma das coisas que eu mais arrependo na vida assim de não arrependo não porque não chegou a ter oportunidade de não ter ido no show do Charlie Brown mas não era o melhor mano era um show que cara não sei de ligão mano ninguém tocava eu falei já isso ninguém tocava depois e tinha banda que tinha no contrato que ninguém que não tocava e depois do Charlie Brown porque assim o chorão além de tudo ele atrasava ele era ele mano e tipo e e cansava você cansar era cansado show então geralmente eles encerravam tudo todos os caralho então tinha banda que tipo se fosse contratado a falar mano por favor não bota é não me põe antes me põe antes tal porque enfim é foda pode acontecer tudo pode acontecer o cara é foda mano o cara era uma entidade mesmo assim cara que se ele tivesse aqui a gente já tava conversando mas sentindo um coisa diferente ali muito louco isso louco e você falou não você falou de bate-pronto que era um show totalmente difícil por uma energia diferente acho que a galera deve ser esgotada ele não parava de berrar assim e tipo assim teve um show que eu tava assistindo o show eu tava conversando com alguém eu não sei se era pitch ou se era outra pessoa que a gente também tava no festival e aí do nada me tá caro tipo um Red Bull sendo peito eu falando da galera foi que merda né mano olhei para galera do nada me tá caro um Red Bull aí eu olho assim o chorão presta atenção moleque ele que tinha me jogado é só tipo uma ele então assim você não podia conversar mano você tinha que presta atenção no show é tipo ele olhava para galera e tipo te chamava entendeu caralho que louco mano ser tom Red Bull no meu peito mano presta atenção no meu show porra presta atenção moleque meio que zoando e tipo na loucura assim